Boa pessoal, estou aqui para mais um vídeo, estou aqui para mais um vídeo de Aerotrack, com o ProMotos 2.2, quer dizer, agora é com o ProMotos 2.25, não é? Por causa do update. Hoje vamos fazer aqui esta, esta, era para dizer corrida, mas não é corrida. Por que eu estava a pensar em corridas em primeiro lugar? Não sei. Vamos fazer esta viagem aqui na Ijvândia para visitarmos este novo local, vamos também aproveitar e darmos uma passagem por aqui, porque eu acho que isto aqui é o simbolo que indica ponto turístico, portanto vamos passar por lá. Também houve outras alterações na Ijvândia, mas não foi assim nada de grande, foi só, por exemplo, aqui umas alterações, aqui, acho que isto também houve aqui reconstruções, mas não vamos estar a perder muito tempo com isso, porque ainda temos muita cidade para ver, a série nem sequer vai a meio, e a série temos de começar a trabalhar. Já que estamos nesse sistema, o ProMotos 2.25 não adicionou muitas cidades, isso não só tipo 2 ou 3, porque é mais um update de compatibilidade, portanto, eu não sei ao certo quais é que foram as cidades que foram adicionadas, mas acho que algumas ainda me lembro, por exemplo, isto aqui é novo, ou seja, provavelmente ainda vamos ter de fazer uma viagem por aqui, isto também aqui foi reconstruído, bem como esta estrada aqui, depois na França, isto aqui foi melhorado ou reconstruído, não sei, não sei ao certo, porque sinceramente eu acho que não me lembro disto existir no DLC, até porque não está marcado, e eu fui a todas as cidades do DLC, excepto esta e esta, do DLC da França, digo. Aqui também, isto não dá para ver, só que isto está considerado como cidade, eu inicio estava a ver se encontrava o nome do mapa, mas não estava encontrado, eu ia-vos ir à net de ver, e fica aqui, portanto, sim, isto aqui é uma cidade, só que não está considerada no mapa, não sei porque, não aparece, mais, mais, eu ainda não comprei o DLC da Itália, como vocês podem ver, portanto, as cidades que eu tinha na Itália desapareceram, mas, dando aqui uma volta, uma voltazinha rápida para ver, eu não gostei muito do que eles fizeram com as interseções, aqui, pronto, aqui não, mas, pelo que eu percebi, a maior parte das interseções são, ok, aqui talvez também não, mas eles usam sempre o mesmo padrão, por exemplo, aqui é igual, aqui, estão vendo, são os três iguais, não quer dizer que seja diferente na vida real, não estou a dizer isso, mas, eles voltaram a usar muitas das interseções que usaram do DLC da França, e, quer dizer, pois, por acaso, estas aqui acho que não, porque na França eles usaram muito, ou são estas aqui, não sei, mas eles usaram muito, deixa eu ver se eu encontro para aqui, alguma, eles usaram muito estas interseções, desculpa, vocês podem ver, estão tipo aqui, só neste bocadinho, estão aqui quatro de seguida, e foi uma coisa que eu não gostei muito que eles fizeram, portanto, eu espero que eles não façam mais isso aqui no DLC da Itália, que é, eu ainda não tenho, vocês podem ver, pronto, isto aqui, supostamente, já estava nesta parte aqui, não há nada de novo, o que há mais, outra coisa de novo, foi esta cidadezinha aqui, isto não é bem cidade, pronto, isto já havia tudo com o DLC da Escandinávia, só que eles fizeram aqui estas três companhiazinhas e tal, por acaso, acho que foi um aproveito do espaço, porque esta área aqui, toda a área aqui envolvente a Oslo, é algo que, por acaso, é um sítio que eu, que eu até gosto de passar, portanto, foi bom, em termos de cidades novas, eu penso que não haja mais nada, o que também houve foi algumas reconstruções de saídas nesta zona para aqui, aqui, partes foram reconstruídas, por exemplo, aqui, 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 pronto, partes para aí foram reconstruídas, mas isto não é importante, portanto, estamos mais a começar com a nossa viagem, são só 240 km, mas, pronto, é, vamos lá. Também publiquei ontem, ou hoje, para vocês, não sei quando é que vai ser, mas, o último, o meu último vídeo que saiu foi sobre, foi sobre o, o suporte do YouTube, que eu já disse que ia fazer há muito tempo, só que, infelizmente, o problema não se resolveu, e eu queria, queria despachar o vídeo, porque, eu já estava, já estava a atrasar o vídeo demasiado, e, pronto, queria ver, queria ver se o publicava de uma vez, porque, já estava, já chegava, não é? E, pronto, eu também estou a jogar na nova versão do Eurotruck, não é? E, não há para dar para ver que as setas estão diferentes, não, sinceramente, não é algo que eu gosto, não estou a gostar muito, não, por acaso, não, acho que é um bocado desnecessário, não é? Porque, se uma pessoa vê uma vez, não precisa estar sempre a ver, tipo, 5 em 5 km, está lá a seta, não é? Mas, pronto. Ya, o novo launcher também está, também está, está a progredir bem, eu já acabei a parte de base toda, agora só falta adicionar mais umas funcionalidades, e fica pronto. Foi um projeto bastante grande, que ainda está a decorrer, não é? Mas, felizmente, foi mais simples do que eu estava à espera, porque, a maior parte das coisas que ainda estavam funcionais, do launcher antigo, eu mantive, como, por exemplo, a classe das instâncias, que foi das, das últimas coisas que, que eu fiz no launcher, que eu, aliás, não foi que eu fiz, foi que, alterei no launcher, bem como o sistema para usar as versões, algumas dessas partes ficaram, como disse, vieram do outro launcher, não alterei, porque não havia necessidade, simplesmente, porque eram partes que ainda estavam mais ou menos novas, correções foram aplicadas nos sítios onde foram necessários, portanto, já, foi isso. Das coisas que vocês podem esperar no launcher, é a interface completamente nova, mas mesmo, completamente nova, existem coisas que vão voltar, como, por exemplo, o browser, que havia nas primeiras versões do XPCraft do launcher, para aqueles que se lembram, o browser está de volta, existem outras funcionalidades, que eu considero úteis, que anteriormente, ou era complicado implementar, ou, simplesmente, não dava jeito de implementar, e que estão, pronto, com a nova, com a nova base é possível implementar, não é? como, por exemplo, a opção para deixar o launcher aberto, enquanto que o Minecraft está a ser, está a ser executado, ou o Minecraft, já, deixa eu mostrar bem, o Minecraft está a ser executado, existem outras, mas eu também não vou dar spoiler de tudo, não é? Existem também coisas que não estão implementadas, uma das coisas que eu também fiz, que é bastante útil, pelo menos para aquelas pessoas que criam instâncias, ou modos como eu, é a opção de podermos diretamente instalar o Forte, sem termos estar a sacar o ficheiro, já, e, 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 queremos instâncias, podemos simplesmente dizer que queremos instalar o Forte, escolhemos a versão, e, e, o launcher instala. Essa foi uma alteração que eu achei que foi, 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 foi um bocado importante, eu na altura, quando comecei a desenvolver um launcher, nem sequer tinha essa ideia na mente, mas, depois de, depois de, de, andar a fazer uma pesquisa por outros launchers, vi que essa funcionalidade existia, e decidi implementar no, no, no Xenador Launcher 2. Pronto, ahm, o launcher também, da maneira que está feito, ele precisa de, tipo, 200 MB de dependências, portanto, em vez do launcher, do ficheiro exe do launcher ser de 200 MB, até porque, isso seria, tipo, o Rv, que nem sequer se daria para, para, para meter tudo no, no exe. Agora é usado um programa para instalar o launcher, no, no, no computador, e depois, esse programa, não, 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 precisa dizer mais, pode ser apagado, depois vai ser usado para, atualizar, mas, mas, eu ainda não, não, não comecei a tratar dessa parte, vai ser usado para, atualizar, o launcher também, minha instalar, e atualizar, ahm, e, e pronto, e, não posso ultrapassar, não é o carro da Bobbie, não, aqueles, 550, heróis, que eles vão tirar, vão, vão afetar o meu, a minha conta bancária, portanto, tenho de, tenho de ter cuidado, esta aqui por acaso, é outra das zonas da Izone, que eu gosto muito, é este monte, aqui não me perguntei porquê, eu vou ultrapassar a merda, o carro da Bobbie, já me fertei, mais que fazer, ahm, yeah, só que eu acho que isto foi alterado, por acaso, porque eu não me lembro ao certo, disto ser assim, mas, either way, agora com os novos assets, ficou, ficou muito fixo, ficou muito fixo, yeah, ahm, o que mais é que nós temos, para falar, yeah, depois, termos o launcher todo feito, eu ainda não faço a mínima ideia, quando é que vai, quando é que vai começar, ou, se vai começar o próximo mapa, não sei ainda, ahm, portanto, yeah, sobre isso, é isso, que tenho para dizer, ahm, eu queria, queria, eu não queria, não é, eu já tinha intenções, há algum tempo, fazer um modpack de 1.12, para jogar eu, o que acontece, é que, ainda não apeteceu, e a minha vontade, para jogar Minecraft, continuou um bocado, é, fiquei nos arbustos, portanto, por enquanto, ainda nada, e, eu, será que, ah, não, não é, era para dizer, que, aquilo ali à frente, parecia uma ilha, e que era a ilha, por onde nós iríamos, mas, suponho, que não, não é, acho que não, é isso, e esta é a razão, porque eu não tenho, feito mais vídeos, de outra guerra, porque não tenho nada, para falar, estão a perceber, essa é a exata razão, mas, se quiser acabar a série, vou ter de fazer, timelapses, porque eu também, não tenho streamado, se, tivesse streamar, se, não, se streamar, e se tivesse conteúdo, direito nas streams, poderia sim, fazer, falar sobre, o que acontece, nas streams, como eu já fiz, naturalmente, fiz muitas vezes, na série do Minecraft, Minecraft não, de, Erotraco Promoters 2.2, fiz muitíssimas vezes, porque, estavam sempre a aparecer idiotas, na stream, mas, também foi a altura, em que a minha stream, começou a ter mais vídeos, portanto, teve as suas vantagens, e as suas desvantagens, eu queria ver, se streamavam, num destes dias, mas, não sei se vai ser possível, e, mesmo se for possível, mesmo se for possível, eu não sei se, não, não sei se, o que streamar, então, estou a perceber, pá, eu, por mim, eu streamava, Erotraco, City Skylines, 30,5 metros, coisas assim, pronto, já fui, não, não me lotou, ok, na boa, vou 40 km, de explorar mais do que o limite, mas é na boa, e aí, eu streamava esse tipo de jogos, o problema, é que, é que eu não, calma, o que é que eu, o que é que eu estava a falar, não, calma, o problema é que a maior parte das pessoas não quer ver esses jogos, a maior parte das pessoas que viam o meu canal, viêm por causa do Minecraft, e se eu não jogar Minecraft, as pessoas não o viem, ou seja, eu também não queria estar a fazer, a, tipo, streamar para ninguém, entendem, apesar de que, apesar de que, apesar de que, se, eu quiser, streamar, eu vou ter, stream um jogo que ninguém quer ver, ou então, pá, eu posso, tentar streamar Minecraft, single player, com 1.12, sendo é que seria um bocado, possecante, estão a entender, e pronto, chegamos aqui ao nosso local turístico, vamos já ver, isso supostamente aqui é bem fixe, oh, ok, isto tem mesmo, um, 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 experimentar aqui é uma coisa, é, 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 coisa que acaba, é, very nice, very nice, o que é que acham, pessoal, se não está lá aqui, continua, será que isto depois vai, vai, coisa, aqui por trás também não tem nada, mano, aqui por trás também não tem nada o trabalho de fazer não, agora não sei bem que vou tirar o caminhão daqui, mas isso é outra, isso é outra, outra coisa, então e aí, o que é que isto aqui à frente, agora estamos a precisar explorar, pessoal, desculpem lá, ah, ok, vou tirar aqui um bocadinho, e tal, ok, volta ao caminhão, agora, sair daqui vai ser um pouco complicado, mas, we'll manage, e lá vamos, lá vamos nós, não é, lá vamos nós, todos contentes, e há, e também, entretanto, parou de chover, não, provavelmente já repararam, ah, ué, porque, quando começámos a ver, a gente estava um bocado chuvoso, mas, felizmente, a tempestade já passou, e já está, já está tudo calmo outra vez, e já, eu se calhar, pá, desculpem, imanos, eu se calhar, o que eu vou fazer, vou streamar, modo fuck you, ah, e já, querem ver, vejam, não querem ver, não vejam, ok, a cidade nós vamos, deve ser aqui, ali à frente, suponho, 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 eu acho, eu acho que, tipo, se houvesse um contador, de, 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 este jogo, eu definitivamente, deveria ter um dos scores mais altos, porque, eu derrubo tudo, estão a ver, derrubei aquele também, ah, e ah, eu farto-me de derrubar, esse tipo de cenais, ok, afinal, aquilo que me parecia ser a ilha, é apenas um fucking barco, mas é da boa, pessoal, é da boa, porque a ilha está do outro lado, suponho, eu diria que dá para ver a ilha daqui, não é, mas, a terra é redonda, a terra não é plena, portanto, a ilha pode ficar do outro lado, não é, do, o horizonte, ok, pensava que aquilo era para ali, agora, não percebo nada disto, quem fez este fucking, cais, ou whatever, queriam chamar isto, um bocado de bosta, olha para isto, como eu quase não passo aqui, o que é que chegaste não a pensar, bem, também deve ser assim na vida real, não é, e vamos esperar, isto demora sempre muito tempo, para carregar a merda do mapa, obrigado, esta versão, nesta versão do Euro Truck, os mapas ficam tipo em cache, ou seja, quando nós voltamos a recargar o perfil, pela segunda e terceira vezes, o carregamento é tipo muito mais rápido, só que eu não notei assim, essas tão mais rápida, mais rapidamente de cenas, claramente eu notei que estava mais rápido, mas eu não posso dizer que estivesse tipo, extremamente mais rápido, o que eu queria ver, se dava para ver a ilha daqui, desculpe lá pessoal, novamente, como é que é o barco entrar aqui, what the fuck, perdi, já perdi, ok, então, não, 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 não dá para ver, what the fuck, wait, what, o pessoal que fez esta parte, estava um bocado para o distrito, suponho, bem, vamos continuar, vamos prosseguir, esta parte aqui por acaso, parece-me que está, parece-me que está bem feita, está bem feita, por acaso, tem muito, tem a expectativa de ser uma cidadezinha bem cozy, e eu, eu gosto disso, eu gosto disso, estou mais a um ponto para isso, parece-me estar, parece-me estar bem bacana, o que eu ainda não percebi, é porque eu ainda não descobri a cidade, não é, porque segundo o mapa, ui, já aqui, segundo o que o mapa está a dizer, eu ainda não tenho, não sei, se calhar é quando completar, é entrego, se calhar que tenho de ir a algum sitio especifico, não sei, aqui, ok, ah, antes de acabar o vídeo, já que ainda temos um bocadinho de tempo, quer dizer, por acaso, nem sequer temos muito tempo, não sei se calhar temos muito tempo, ah, ok, já, já está, já está marcada, é pronto, vou acabar, vou acabar o vídeo por aqui, vamos só aqui para cima, é uma melhor vista, não é, parece-me, parece-me, parece-me um local bacano, parece-me um local bacano, bacano, e aqui depois aqui tem um porto, bombazinha de combustível ali, bem pequenininha, há aqui umas portas que são um bocado estranhas, porque tipo, será que isto aqui é algum local de entrega, quer dizer, tem aspecto disso, não é, mas, não, tipo, não sei, e depois aqui também, também reparei que tem esta entrada, mas depois, porque é que a barreira está ali, em vez de estar, em vez de estar tipo aqui, não percebo, porque coisas muito estranhas, mas pronto, eu vou terminar por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, e até mais, fui!